Hoje eu tô aqui pra compartilhar algo com vocês que fez muita diferença na minha vida como creator e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida também. Não é segredo pra ninguém que nós que somos criadores de conteúdo passamos a maior parte do nosso dia criando conteúdo, seja gravando, seja editando vídeo. E por esse motivo nós passamos muitas horas na frente do computador, numa posição só. Muitas vezes isso afeta a nossa saúde, causa aquelas dorzinhas chatas, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na coluna e isso incomoda muito e afeta com certeza o nosso foco e a nossa produtividade em relação ali à criação de conteúdo. Nesse vídeo eu quero te passar algumas dicas que vão te ajudar a estimular a sua criatividade, melhorar a sua qualidade de sono e aliviar essas dores que são causadas toda essa rotina corrida que a gente tem. Todos nós queremos criar bons conteúdos, a gente precisa estar bem pra criar bons vídeos e é por isso que nesse vídeo eu vou te passar tudo o que você precisa fazer pra estimular a sua criatividade, se tornar uma pessoa mais criativa, criar bons conteúdos e sem esquecer do principal que é a sua saúde. A primeira coisa é que não adianta você ficar reclamando, falando que, ah, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade, eu não sei criar bons conteúdos, se você não estimula a sua criatividade e se você não faz as coisas certas pra isso. E a primeira coisa que você deve fazer pra estimular a sua criatividade é manter o seu espaço organizado. A criatividade ela não vem no meio da bagunça, da desordem, da confusão, da desorganização. Então, definitivamente, a primeira coisa que você precisa se preocupar é com o ambiente que você vai criar os seus conteúdos. Tenha um espaço e mantenha esse espaço organizado. Assim você consegue abrir sua mente, deixar sua mente aberta pra novas ideias, vão surgir de forma muito mais fácil. Outra coisa que pra mim é fundamental pra criar bons vídeos, ser uma pessoa mais criativa, ter mais foco e ser mais produtiva durante o meu dia é ter uma boa qualidade de sono. Quando você melhora a qualidade do seu sono, é como se você estivesse preparando um terreno ali pra você ter mais foco, produtividade e criatividade ao longo do seu dia. E como eu falei lá no início do vídeo, ser criativo, criar conteúdo, não é uma tarefa fácil. Tem coisas que vêm pra nos prejudicar ainda mais, como a nossa postura, passar longas horas na frente do computador e a gente tem um vídeo, a gente acaba ficando com a postura meio arruinada, e a gente começa a sentir muita dor nos ombros, na cabeça, no pescoço, nas costas, né? A nossa postura não fica legal. Então tudo isso prejudica ali o nosso foco, prejudica a nossa criatividade. É exatamente por isso que a gente precisa se preocupar com a nossa saúde e com a qualidade do nosso sono. É exatamente por isso que buscando, né, por algo que me ajudasse a melhorar a minha qualidade de sono, as minhas noites, dormir melhor, aliviar as minhas dores na hora de ficar na frente do computador pra editar, ter mais foco, disposição, criatividade, ser mais produtiva durante o meu dia. Eu encontrei, simplesmente, o melhor acessório pra me ajudar nisso, que é o travesseiro cervical coluna relax da One Sleep. Gente, perfeito! E não é apenas um travesseiro, e eu vou te explicar exatamente o motivo. Ele chega, sim, pra você, bem embaladinho, pra você desfrutar das melhores noites de sono da sua vida. Isso aqui não é só um travesseiro. Com sua capa lavável, tecido respirável e tecnologia NASA, este travesseiro é mais do que um acessório de sono, tá? Ele é, realmente, um investimento no nosso bem-estar e na qualidade dos nossos conteúdos. Nós, creators, precisamos pensar nisso. Ele é super confortável, ainda por cima, permite que sua cabeça fique segura e centralizada, né, durante ali o sono e proporciona pra você uma sensação de alívio e conforto. Nós que trabalhamos com criação de conteúdo, sabemos a importância de ter uma boa noite de sono e esse travesseiro nos permite desfrutar disso, aumentando o nosso foco, a nossa criatividade e a nossa produtividade durante o dia, né, devido à ótima noite que ele nos proporciona. Agora, me fala só se isso aqui não é a solução perfeita pra nós, creators. Mas é claro que esse travesseiro cervical, coluna relax, não funciona apenas pra creators, né, gente? É pra qualquer pessoa que tem uma vida mais corrida, né, sai cedo pra trabalhar ou trabalha em casa mesmo, passa horas na frente do computador, enfim, não importa se a sua vida é muito corrida e você quer descansar, quer ter uma boa noite de sono, esse é o travesseiro ideal pra você. É o que vai te ajudar a melhorar a sua postura, aliviar suas dores e te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva. Vai te causar uma sensação de muito bem-estar e nós precisamos nos preocupar com a nossa saúde. Então, se você também quer, assim como eu, melhorar o seu sono, ter uma noite agradável, acordar mais disposto no dia seguinte, ter dores, com alívio, assim, uma sensação de alívio, sabe, parecer que você tá dormindo nas nuvens, ter essa sensação de conforto mesmo, de qualidade de vida, qualidade de sono, você precisa adquirir esse travesseiro. E olha, não tem apenas esse travesseiro, tem vários outros modelos, vários outros produtos que você pode estar conferindo no site. Eu vou deixar aqui abaixo um link na descrição e no primeiro comentário fixado, com o meu cupom, que tá aparecendo aqui na tela, você pode adicionar esse cupom e você ganha 10% de desconto na sua compra. Então, além de você ter uma boa qualidade de sono, no melhorar a sua saúde, né, a sua vida, você ainda vai garantir um descontinho muito bom na hora de comprar. Depois de tudo isso que você ficou sabendo agora, suas noites de sono e os seus conteúdos não serão mais os mesmos. Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de deixar um like aqui pra eu saber e de se inscrever aqui no canal, caso você seja novo e ainda não seja inscrito. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!